Pessoa presente, culto. Amém. Esteja também com todas as suas famílias representadas. Amém. Nos dê um bom pôr do sol, um bom culto e um bom sábado. Amém. 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 Muito bem, queridos. Eu vou começar hoje com a meditação. E eu gostaria de ler com vocês Atos 2. Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 13. Onde fala sobre a vinda do Espírito Santo. Oi, Berê. Bom dia, Berê. Oi, Edinha. Tudo bom. Fazia tempo, né? Verdade, verdade. Bom, então eu vou fazer a leitura de Atos 2, de 1 a 13, que fala assim. A vida do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Hoje, aqui, está tendo bastante vento. E no dia lá dos apóstolos não foi diferente. E aí, então, eu estou lendo na linguagem de hoje. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Quando a multidão ficou admirada e espantada e comentava. Essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Então, vocês imaginam. Vou fazer aqui uma parábola moderna, hein? Imaginem nós que moramos aqui em Geneve, num país, numa cidade, num estado em que se fala quase 200 línguas. Imaginem. E aí, então, reunidos como estamos agora, fazendo culto e pedindo a Deus o poder do Espírito Santo. Espera, só um pouquinho que é uma coisa. Ah, pronto. E aí, reunidos, todo mundo aqui com fé, clamando pelo Espírito Santo. E, de repente, esse vento que tá lá fora entra dentro de casa, entra na casa de cada um de nós. E, de repente, um clarão sobre a nossa cabeça. O Espírito Santo sobre nós. E aí, nós, aqui no caso, simples galileus. Os galileus eram os iletrados, eram pessoas bem simples, né? Imagine nós, as fêmeas de menagem, dotadas de poder, com poder pra falar. E essas pessoas, com 200 línguas diferentes, entenderem o que a gente tá falando? Isso é maravilhoso. Gente, foi isso que aconteceu lá, com os apóstolos, não é? E eles, então, imbuídos do Espírito Santo, falavam e aqueles que estavam ao redor entendiam. E ficaram admirados, né? Como é que essas pessoas tão simples conseguem falar a nossa língua? Não é aqueles letrados, comentavam. E isso, gente, é o poder de Deus. E esse evento que eu acabei de ler foi a chuva temporã. Nós estamos no tempo da chuva seródia. E a mesma coisa que aconteceu lá no passado vai acontecer com a gente também. Nós precisamos nos unir, crendo que o Espírito Santo está sobre nós, nesse exato momento. É isso que a gente precisa. Eles estavam reunidos, orando, clamando a Deus. Uma que eles estavam se sentindo sozinhos. Jesus tinha voltado aos céus e eles estavam ali, meio que temerosos, das autoridades, e se escondendo. E ali se reuniram pra clamar pelo Espírito Santo. Mas, crendo que o Espírito Santo era a única saída pra eles. O céu era a única saída pra eles. E, realmente, Deus cumpriu. Jesus Cristo cumpre, então, a sua promessa. Envia o Consolador. E aí, então, olha só o que acontece. Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Sirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar. E perguntavam uns aos outros. O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo, esse pessoal está bêbado. Então, queridos, nós vemos aqui opostos, contrastes. Permanecer na fé, seguir a Jesus, vamos enfrentar oposição. Não é? Triste. Os sinceros, aqueles que querem ouvir a palavra de Deus, eles vão perceber que nós vamos estar falando e eles vão estar entendendo. Agora, quem não está sintonizado em Deus, quem não está nem aí pensando em salvação, pensando em Deus, em coisas boas, não vão entender nada. Vão olhar para os lados, olhar para a multidão, olhar para nós e falar, Ih, esse pessoal aí pirou, não é? A gente não entende nada que eles estão falando. Vocês são bêbados, não é? Então, queridos, nós precisamos nos preencher, nos deixar que Deus nos preencha da audácia nossa. Audácia que os discípulos permitiram que o Espírito Santo fizesse com eles. E aí eles saíram sem medo de errar, sem medo da zombaria, sem medo de nada. Enfrentaram as dificuldades que nós sabemos muito bem, mas eles estavam focados, determinados, não é? A fazerem a obra de Deus. E isso é simplesmente maravilhoso. E eu quero, com essa meditação, falar para nós, nessa tarde e noite, que nós realmente precisamos confiar no mesmo Deus dos apóstolos, para que aquilo que aconteceu lá, aquela chuva temporã, se realize hoje sobre nós. E diz a Irmã White que ela vai se realizar de uma tal forma que vai ser maior do que aconteceu com eles. Mas, imaginem, imaginem. Olha, e para isso a gente precisa permitir com que o Espírito Santo abite em nós. E não bobagens, pensamentos que podem nos levar para longe de Deus, desejos que não vão levar em nada. Enfim, frieza espiritual, desânimo, não é? Que Deus nos ajude, que nada disso nos atrapalhe de receber o Espírito Santo. Mas que nós tenhamos, sim, muito desejo de que isso aconteça agora, enquanto a gente está aqui, reunidos, conversando. Tá bom, meus queridos? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Só abre o microfone e fala. Bom, como ninguém fala, eu vou ler um trechinho de Atos dos Apóstolos que eu escrevi aqui na minha página da Bíblia sobre esse evento aqui que aconteceu com os apóstolos. Vou trocar de óculos. Olha, fala assim, a aparência do fogo significava o zelo fervente com que os apóstolos trabalhariam e o poder que assistira, que assistiria sua obra. Gente, que maravilha! Já pensou? Então, quando a gente vê uma chama, quando a gente vê uma fogueira, né? A gente gosta tanto de uma noite fria, num acampamento, numa reunião em família, numa casa mais afastada. Fazer uma fogueirinha. Ai, como é lindo aquele fogo, né? Pois é, a aparência do fogo significa zelo fervente. E o poder que assistiria a obra dos apóstolos. Queridos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter o privilégio de ter esse fogo em nós, não é? Pra nós sermos pessoas que vão fazer coisas extraordinárias para que o reino de Deus venha logo. Porque esse é o meu desejo, a minha oração. Amém, minhas queridas. Então. Amém. Vamos, então, cantar um hino? Vamos cantar mais um hino, não é possível? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai sair. Não sei, não estou entendendo o que está acontecendo. Muito bem, a gente tem a Marlise, que entrou conosco. Ó, vamos ver. Vamos lá. Viu? Eu sou o Senhor, rei de Israel Santo, rei de Israel Santo, rei de Deus O rei de Deus Sou o Criador O verdadeiro Deus Eu sou o Natura Sou o poder Eu sou o amanhã Estrela da manhã Eu morri na luz Trouxe salvação Conheço a tua dor Com o seu tempo Amor E minha guerra Estrela Não falhará Não falhará Não amo te temer Contigo eu estou Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel Eu sou o Senhor Rei de Israel Santo, rei de Deus Santo, rei de Deus Começo e fim Sou o Criador O verdadeiro Deus Eu sou a Cora Sou o poder Eu sou a bem Estrela da manhã Eu morri na luz Trouxe salvação Conheço a tua dor Com o seu tempo Amor E minha guerra Estar Não falhará Não há o que temer Contigo eu estou Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei Amém Abre o som Negra Eu disse Louvado seja Deus Pelas inúmeras bênçãos Não é que ele faz Em nossas vidas E ele faz muita coisa Olha Ele é a cura Ele é o poder Ele é Tanta coisa Não é? E nós vamos aproveitar agora E fazer nossos pedidos De oração O Charles comentou Dizendo que Ele gosta muito Do livro de Atos E representa Como deveríamos ser Como igreja Mas a gente Tem tudo pra ser Não é Só deveríamos É ser Vamos ser É estar nesse momento Abertos para que O Espírito Santo Habite em nós Tá bom? E é verdade A gente A gente tem que se desvencilhar De muitas coisas Ter coragem De Deus falar pra nós Ó Deixa tudo Que você tem pra trás Agora é andar Nas ruas E falando De rua em rua Que eu tô voltando Fale no seu português mesmo Eu vou dar Poder Para as pessoas entenderem Ai gente Isso é fantástico É isso Que Deus quer pra nós Né Charles? Então que nós Possamos estar Dispostos Amar mais a Deus Do que as coisas Que nos cercam Não é? Muito bem gente Linda A Ana Monteiro Me mandou aqui Um pedido de oração Boa tarde meus queridos Estou no médico Com meu irmão Miguel Ele está fazendo exames Otoneurológicos Exame de labirinto Ele tem tido Ele tem tido Muita tontura Que chega a cair Olhem por ele Feliz sábado a todos Esse é o pedido De oração Da Ana Monteiro Vamos orar então Pelo Miguel O irmão dela Tá certo? Muito bem Vou começar então A fazer nossos pedidos De oração Que a gente faz Com calma Temos tempo E O primeiro aqui Da minha tela É o Davi Davi Fica o tempo todo Lendo pra baixo Porque eu estou escrevendo Os pedidos de oração Eu creio Eu creio Mas desde o começo A gente está fazendo agora Os pedidos de oração Eu estava escrevendo Os pedidos de outros Agradeço a Deus Por muitas bênçãos Eu agradeço também Pela minha família Peço que ore por mim E também Pelos meus filhos E o nosso ministério Muito bem Continuando aqui então A próxima da minha telinha É a Berenice Berenice Vai ter que abrir O seu som Ó Estou aqui na casa do Anés Olha ele lá Olá meu querido Bom vê-lo Esse vai fazer Agradecimento hoje Faz Agradecimento Nossa Pode falar Você está comendo Espera aí Não vai Agradeço a Deus Agradeço a Deus Principalmente Na minha cirurgia Que foi tudo bem Estou recuperando E agradeço As orações De cada um De vocês Esse é o meu pedido E o meu desejo E o meu agradecimento Em nome de Jesus Amém Amém meu querido Que prazer Ele está com 15 dias De pós-operado Ele fez duas pontes Apenas e uma mamária Com 80 anos Estar aqui Tendo Mais uma chance De vida Então eu agradeço Por Deus Ter estado com ele Na cirurgia Ter estado também Depois de dois dias Que ele operou Minha filha operou também Também Deus Estou com ela Na cirurgia Foi tudo bem Eu fiquei uns dias Com ela Agora estou uns dias aqui E agradecer Porque os dois Estão em plena recuperação Os dois estão bem Tem que ter as dores deles Mas tem que ter Faz parte Então a gente agradece isso E peço a Deus Que continue Nos dando Essa misericórdia Esse amor Que a gente nem merece É verdade Cada vez Demonstra Que está mais conosco Que ele faz tudo por nós E nós Às vezes Até nos esquecemos Dele De agradecer Então Eu hoje Só vou agradecer Não dá pra pedir mais nada Porque ele já fez Amém O que ele não fez ainda É porque não é o tempo Não é? Mas nossa Ele já fez tanta coisa Só nesses 4, 5 meses aqui Que você nem sabe Não dá pra falar Tudo no ar Ah Porque agora Você pode testemunhar Você pode Tá bom? É Uma hora Eu vou testemunhar Você diz E a gente Aonde que você estou Oh, querida Pausou agora Parou Parou E a gente O que você falou No final? Que vocês todos Fiquem com a paz De Jesus Amém Amém, Berê Tá bom? Tá bom Um abraço Outro Muito bem A próxima Daqui da minha telinha É a Eunice A Eunice A Eunice Abre o seu áudio Minha queridinha Tá Desculpe Muito bem Imagina Boa noite Boa noite a todos Boa noite Que Deus abençoe A todos nós Que estamos esperando Aqui com ansiedade O dia do Senhor Não é? Com grande alegria Com grande alegria Felizes Porque temos esse privilégio De ter esse dia maravilhoso Que é em comunhão com Deus Amém Muito Mas muito mesmo A Deus Porque eu fiquei aí Quase três semanas doente Né? Peguei o convite E Fiquei muito mal mesmo Mas Eu estou aqui Recuperando Devagarinho Tem ainda Tem Amém É Algumas coisinhas ainda Para corrigir A tosse de vez em quando Aparece Mas eu estou bem melhor Agradeço a Deus Deus é maravilhoso E eu falei para ele Senhor Eu quero a igreja Pai Se o Senhor me dê Forças para eu Poder ir à igreja Faz dois sábados Que eu não vou Então ele falou Tá bom Então você vai para a igreja E eu vou amanhã Para a igreja Que Deus Amém Amém Eu estou muito feliz Que Deus é presente Em nossa vida Ele é maravilhoso Ele sabe As nossas necessidades Nossos Nossos anseios Nossos problemas Mas ele está sempre Do nosso lado Sabe Eu acho que Deus Às vezes ele não tira Aliás não Ele não tira Problemas que nós temos Que enfrentar Não é Mas ele nos ajuda A enfrentar Ele está do nosso lado Ele não vai Amém Ele não vai Além das nossas forças Não é Então ele é maravilhoso Eu tenho muito a agradecer E Porque realmente É um Deus Que amamos Adoramos Servimos E que é uma alegria No coração Que nós estamos A esperança Que nós temos nele Não é Eu quero agradecer Pelas orações Pelas pessoas Que pensaram em mim Se preocuparam comigo Eu agradeço muito Amém Para minha família Não é Para minha família Que Deus torna o coração deles E Que despertam Desperta o coração deles Antes que seja tarde Não é Vamos aguardar Deus sabe O momento certo O tempo certo Não é Então vamos aguardar Vamos aguardar Que o Espírito Santo Vai fazer O seu trabalho Sobre todos nós Amém Amém Muito bem Próxima aqui da minha telinha É a Ana Jayaninha Ana Batista Olá Boa tarde Boa tarde Oi Davi Eu só agradeço A Deus Por tudo Pela família Por tudo Tá dando Ter dado certo Até agora Logo logo Nós estamos retornando Né Davi É Agradeço Pela vida Da vovó Que ele tá conhecendo A outra vovó Tá bom E tá tudo bem E tá tudo bem Graças a Deus Tá tudo bem Agradecimento Eu Volta quando Ana Dia 19 Eu tô aí 19 Ok Dia 19 Tá certo Tá bom A gente vai marcar Pra você ver Então Beijo Então tchau 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 Boa tarde Boa tarde Boa tarde aí Também Estão 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 Entreligados Mas Deus tá assim Dando suporte Né E a força Pra eu conseguir Trabalhar Isso já é O O mais Importante E Hoje de manhã A Mônica Me mandou uma mensagem Pedindo oração Pela mãezinha dela A dona Severiana Ok Ela foi Para as urgências Então E acho que ela é Bem de idade Já Então Vamos Pensar na mãezinha Da Mônica E tem uma amiga Minha Que ela tá recebendo Ela vai receber Medula Uma medula óssea Então Que vocês possam Estar orando Por ela Ela chama Edileusa Tá certo Ela é esposa Do pastor Né E E ela tá Super animada E vai receber A medula óssea Então Que Deus Faça A sua vontade Na vida dela Né Amém Amém Continuo pedindo Pelas minhas primas Né Pela minha família Lá no Brasil Aqui Pela Creusa Pela Creusa Pelo Robson Que eles estão Precisando De trabalho Né E E que Deus Possa Continuar Nos guiando Nesta Nesta Neste Novo Meio De ano Né Que Começou com força Total Muito calor Enquanto o povo Lá no Brasil Tá falando Que frio Aqui a gente Tava falando Que calor Verdade Verdade Ai gente Então É isso Muito obrigada E Assim ó Só dando A Ana 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 Cristina Dava um biscoitinho Pro menino E enchia a mão Né Pra ela Tava se vendo Tava se vendo Ana Você tá Observando tudo Hein Marlise Só observando tudo Ai gente E você nem agradeceu Davi andando Aí Correndo De você Você nem agradeceu Davi tá andando Tá andando tudo Que graça É Aprendeu a andar Se soltou na grama Lá Onde a gente foi passeado Soltou da mão E foi embora Ai gente Que lindo Ai gente É tão É tão emocionante Agora o trabalho é dobrado Correr atrás Correr atrás Do garotinho Uh Para se não Tá bom Beijo Beijo Tchau Ana Tchau Ai ai Pois é Tudo minha querida Ok A próxima aqui Da minha telinha É a Tamires Bom sábado Gente Bom sábado Bom sábado Também quero agradecer A Deus Por tudo Né Por todas as bênçãos Por essa Semana cansativa Pra caramba Agradeço muito A Deus Por isso Por minha família Estar bem Com saúde Apesar né Das dificuldades Sim Peçam que vocês Orem pelas minhas irmãs Principalmente Por duas que estão Que estão bem afastadas Assim da igreja A Tassiane Andou vindo Mas agora A Tassiane É muito Desanimada Com as coisas E assim O marido dela Estava bem empolgado Pra ir pra igreja Mas ela desanima E Ele agora Desanimou também E a minha sobrinha Também desanimou Então ela Ela sempre foi assim Desanimada Entende? Uhum É bem difícil Então É que ela possa animar Né Porque Eu acredito Que A mulher É É O homem O homem é É o provedor É a base ali Mas a mulher É a que Impulsiona Sabe? Sim Tem muitos pregadores Aí que falam Que o homem é a cabeça Mas a mulher é o pescoço Sem o pescoço A cabeça não se mexe É desse jeito Eu acredito que é Desse jeito Então que Ela possa O seu pescoço Se mexer Porque Tá difícil ali E a Michelle Minha irmã também Que possa Se firmar Né? E eu agradeço muito Pela Giovana E a Jéssica Que estão trabalhando demais Pela igreja As duas Estão Estão trabalhando Pra caramba Lá em Cruzeiro Com os desgravadores Estão trabalhando No Ministério Jovem Eu tô incentivando A Giovana Ajudar no Ministério Da Música Ela também Tá entrando aí No Ministério Da Música Então que Elas possam ser Ferramentas Nas mãos do Senhor Né? Né? Amém Que as outras Possam ir também Junto com elas Sabe? Possam ver Como Deus é bom Como Deus é maravilhoso E ir junto com elas Peço que vocês Orem pelos meus trabalhos Aí Principalmente Uns dias Que eu vou ficar parada Mas Eu acredito Que seja importante Porque Ontem Eu senti O meu Ciático Outra vez E Senti bem forte Então Acredito que Deus sabe De todas as coisas E Esses dias Vão ser pra eu Tomar o remédio Direitinho E Fazer o tratamento Pra Pra Voltar Porque O Eder disse A mesma coisa Que Ele parecia um médico Falando O médico me disse Que eu tinha que ficar Em repouso E tomando remédio Pra Curar E que Isso É crônico Que vai e volta E se eu fizer O repouso Direitinho O negócio Melhora O negócio Cura Entendeu Então Eu vou fazer isso Só meus patrões Entrando de férias Mesmo Porque caso contrário Não ia ter como Eu agradeço A Deus Por isso E peço Que vocês Orem pra Que Esses dias Eu consiga Me equilibrar Direitinho E eu agradeço Muito Porque até agora Tá dando tudo certo Também Bem E eu agradeço Muito você Ieda Você Davi Nossa Vou agradecer Minha vida inteira Não adianta Você falar Não precisa Precisa sim Que Deus abençoe Muito você E a todos nós Aqui imigrantes E uma moça Que eu encontrei No supermercado Não sei o nome Mas a amiga dela Pegou meu número Eu falei pra ela Que eu ia orar por ela Não sei o nome dela Mas semana que vem Eu falo Pra todo mundo orar Ela chegou aqui Faz pouco tempo E a amiga dela Trouxe ela Como vocês me trouxeram E eu encontrei Com ela No supermercado Vi que elas Eram brasileiras Aí eu perguntei Se são brasileiras Elas somos Aí ela me explicou Um pouco a história dela E falou que tá apavorada Morrendo de medo Aí eu falei O nosso Deus É o Deus dos imigrantes Fica na fé Fica tranquila Que Deus vai te ajudar Deus vai te sustentar E aí ela falou assim Me dá seu número Pra você conversar comigo Eu gostei tanto De você falar de Deus Pra mim Então que Deus esteja Com elas também Amém De repente Essas pessoas É tudo pessoas Que a gente pode Dar estudos bíblicos Sabe? É Trazer pra igreja Envolver com amizades Não é pra crescer Estudo bíblico É Ela pegou meu número Vamos ver Então A gente dá o que a gente tem Que a gente pode dar Esse é o melhor O nosso melhor Muito bem Tá me dizer É tudo? Tudo Ah E orem também Perdão Pro Télio O menininho Que eu oro Que eu olho Ele é muito pequenininho Aí Aí Ed e o Davi Já sabem Mas eu peço Que vocês orem Pra ele crescer Assim Em estatura Também Amém Amém Vamos orar sim Beleza Então passando aqui Falta o Charles Eu não sei se ele vai poder falar Peraí que eu tô aqui Olá Boa noite a todos Boa noite Tava quase adormecendo aqui Caí no sofá O sofá me abraçou Que inveja Mas eu tava escutando Eu creio Meu querido Olha Eu queria Agradecer A minha família Meus amigos A maioria das pessoas Que eu conheço Tá bem Ninguém tá muito mal Pra mim O cara Pra mim Negócio de mal É quando o cara Não tem saúde O resto É verdade O resto A gente se vira Não tem negócio De mimimi não Tem que correr atrás dele É verdade Quando não tem saúde O negócio é bravo É verdade Então pessoal Esse que é o pensamento Quando vocês ficarem Tristes Pensando que tá mal O negócio Porque não tem um trampo Porque não falta um dinheiro Meu irmão Pensa logo Que tem gente no hospital Que queria pagar milhões Pra ter saúde E não tem É verdade É verdade Aí vocês rapidinho Vão ficar alegres Tô logo falando É verdade Bom Agradecer Então por tudo isso Agradecer Pela minha família E o Davizão Tá desenvolvendo A minha mãe Foi ver o Davi Em Brasília Primeira vez Que ela me deu de avião Ela tava Com aquela expectativa Porque ela é negona Né Porque ela é morenaça Aham E aí ela tava Naquela expectativa Se ele ia estranhar Ela ou não Aquelas coisas Que bobagem Criança não pensa nisso É o Davi É uma gente boa Deu o maior amor Pra ela Já deu Só que aí Ela quer pedir beijo Na hora que ele tá vendo Os desenhinhos Dele Esquece Aí fica difícil Né Ainda deu dois Mas ela nem viu Aí Não tem mais Eu vi um vídeo Dá beijo Nem ligou Eu vi também Pra caramba É igual A minha cota de beijo Por agora Acabou Pode Dei dois Ela não viu Tchau Mas enfim É um sonho Que ela A minha mãe sempre sonhou Em ter um casal de netos Aí na minha irmã Tem uma Que é a Júlia Eu que sou padrinha E tal E no caso Da minha parte O sonho dela Era que eu tivesse um filho Né Aí O Davi Então aí Nessa vida Que a gente vive Longe E tal Aí ela Teve a oportunidade De conhecer o neto É uma benção Muito grande Amém 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 E realizações Né Graças a Deus Graças a Deus Então só agradecer Deixar uma palavra Aqui de incentivo Pra todos nós Que estamos aqui Participando A gente podia Era fazer um Desafio Um dia desse Eu fiz aí De 21 dias De treino Qualquer exercício O Davi não aguentou Que eu só vi Ele fazer um dia É Que era verdade É Davi só aguentou Dois dias O Davi Você tá trabalhando De sete a sete Como você não tá vendo Eu tô fazendo Sim, senhora Ideia A gente podia Fazer um Um desafio De leitura Sim Aí depois 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 o pessoal Dá uma ideia Aí do livro Sei lá Pois é Boa ideia E a gente Podia escolher Um livro Assim Pra não ser A Bíblia Claro que é Um livro Muito bom Mas já tem Mas já tem que Fazer parte A Bíblia Aí A gente Podia escolher Um livro De desenvolvimento Pessoal Eu vou dar uma olhada Nos lançamentos Não Lançamentos não Olha Normalmente A gente Lê os livros Da Casa Publicadora Eu vou dar uma olhada Em um deles E depois Eu lanço aqui Não deixa de ser Uma boa ideia Pronto Mas tá bom Charles É tudo Pronto Era isso Desejar uma boa semana A todos Que vos abençoe E tudo de bom Muita alegria Amém Meu jovem Tchau Beijo Pra todo mundo Beijo Obrigada Então Agora chegou a minha vez Acho que eu falamos Todo mundo falou Falta Falta A Débora Cadê a Débora? Ela saiu Ela saiu Ah é? Então É Ieda Eu gostaria então De agradecer a Deus As bênçãos Não é? O pique Que ele tem me dado A força física Porque é verdade Eu tenho trabalhado Vou trabalhar Esses dois meses Assim Doze horas Por dia E depois Ainda chego em casa Ainda faço Pelo menos Uma hora De exercício Uma hora e meia Ah Porque eu acho Que é necessário Não Olha Tô caindo de cansaço Mas eu faço Eu Eu Penso Que a gente tem que se mexer Tem que se mexer E a velhinha Que Estou cuidando Que gracinha De senhora Gente Olha Não sei se eu falei Semana passada Eu vou falar de novo Olha o segredo Da velhinha Pra ficar magrinha E bonita Só toma água quente Gente Ela só toma água quente Acho que eu falei Semana passada Só água quente Não toma água fria Ela não chupa sorvete Ela não gosta de nada frio Só água quente Então ó Fica a dica E eu tô tomando água quente Pensa que não? Então E Bom Agradeço também Porque a gente tá conseguindo pagar o nosso carro Graças a Deus Não é? E E é isso Deus tem cuidado de nós Temos dado vida Saúde Como bem falou o Charles A gente com saúde O resto a gente corre atrás Não é? E que Deus possa Nos ajudar em relação A nossos planos Em relação também A A igreja Pastor Eu lembro Pelo pastor Pelos líderes Não é? E Os que estão Os que virão Vai saber Quem Não é? E por todos Os membros Porque Trabalhar pelo Deus Independe de cargo É Ter a vontade De se envolver E como a gente viu Em Atos 2 Pessoas Que tem vontade De se comprometer Com Deus Que todos nós Possamos ter vontade De nos comprometer Com Deus É isso Querendo Tendo essa vontade O Espírito Santo Virá Tá bom? Queridos Acho que a gente Poderia cantar mais um hino Fazer uma oração E terminaremos Tá bom? Davi, é possível Colocar mais um hino? Sim Com Deus Com Deus É Vou ver um ano novo, né? Vamos lá Vamos lá Cadê? Ah Ah A esperança é Jesus Abraço a todos Pode ser Número 33 O nosso cenário A esperança é Jesus O nosso cenário A esperança é Jesus Não há esperança no mundo A esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus Segurança de salvação O que o mundo pode achar solução A esperança é Jesus Só há esperança e certeza Daquele que é vencedor Só há esperança no nome de Deus Para o povo que não tem mais amor A esperança é Jesus Ele é o caminho A esperança é Jesus Nossa luz entre espinhos A esperança é Jesus Segurança de salvação O que o mundo pode achar solução A esperança é Jesus Amém Ainda bem que nós temos Jesus Em nossas vidas Bom, pra finalizar então Vou pedir aqui pra Marlise Fazer a oração final Pode ser, Marlise? Pode? Oremos Oremos Grandioso e maravilhoso Pai que habita nas alturas dos céus Mais uma vez Grátis de somos Senhor Porque o Senhor nos deu a oportunidade De trabalharmos essa semana Amém Esta feira Estamos nos preparando Para receber o teu santo dia Amém Também O Senhor vai nos dar o descanso Para amanhã Podermos estar recebendo as bênçãos Na tua casa de oração Amém, Senhor Muito obrigada a Deus Pelas famílias que aqui estão Que o Senhor possa Abençoar a cada um E também a Deus os pedidos Que possam chegar ao teu trono de graça Com um cheiro suave Amém Que seja a tua vontade, ó Pai Amém Para resolver cada pedido Amém Muito obrigada também, ó Deus Pela oportunidade que o Senhor nos concede De reunirmos A cada sexta-feira E aqui Falarmos Da tua palavra Abrirmos a tua palavra, ó Pai Amém E grátis te somos Pelas bênçãos concedidas A cada um de nós A cada dia de nossas vidas Amém, Senhor É isso Que eu te peço Agradeço Doce e sagrado No nome de Jesus Amém Amém, Senhor Amém Queridos Abram seus microfones E vamos todos Boa noite Boa tarde Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Tchau, tchau Feliz sábado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Queridos Bora descansar Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Berenice É dona de casa agora Berenice Tchau, tchau Obrigado.